Agora vamos brincar carnaval, quero ver todo mundo com muita alegria, quero ver todo mundo com muita alegria, vou com tudo em cima da hora, vou com tudo na escola, com o Boraneu! Por isso montou! Nao é mole ao! Não é morrião, não é morrião Não é morrião, não é morrião Esse não é uma fantasia que a minha é seu barracão Deixa pra mim Lá no morro vi o sol e primavera Esse que menos trabalha a realidade A puta que aprendi, esse menino Eu sou de ser menino e pro centro da cidade Mas esse meu coração é de nós E não vim nessa viagem Vixou a comunidade, vixou a comunidade Vai nascer minha carteira Dá mais gente brasileira dentro de eu A morte é o país, o povo na rua Nossa luta continua Fazendo escola, reflete o país O bebê está ocultando Seguridade, então é bola A morte é o país, em todos os anos Nossa luta continua Nossa luta escola, reflete o país O bebê está ocultando O bebê está ocultando O bebê está ocultando Não é morrião A terra escaldante a escaldar Valdararam nunca mais Eu não sou a reinvidante De lá nós fica O cantambo construiu O coração do Brasil É a posse da bolsa É a posse da bolsa Na bolsa Que tem o que hoje É viato de gravura Convimento sindical Na saudade da cura Vem calçar meu cavalo A ligagem de dor Imagem Imagem A mãe te carrega No braço É o brilho Carrega também Uma caixa na mão Na boca Não lhe vem Não é mole não Não é mole não Não é mole não É a posse da bolsa É a posse da bolsa É o brilho Eu sou a burra Que o tempo não te faz Não tem uma de vocês Meus caramais Me guarda Cê da negocia Alô meu filho Eu te amo Eu sou a burra Que o tempo não te faz Não tem uma de vocês Me guarda Que o tempo não te faz É isso aí comunidade É uma polícia Que o tempo não te faz Não há de novo Passou o meu Em cima é! Amor de um país Com o povo na rua A luta continua Fazendo escola Repete Paris O veneno da flor Vigilade Amor de um país Com o povo na rua Fazendo escola Repete Paris O veneno da flor Vigilade Não é fome Na terra escaldante as capitais Não dá hora nunca mais Feito um sonho retirante E lá nós fica Um cantando construído No coração do Brasil É um povo na distância Na força Que é um sonho Que é um sonho Obrigado comunidade Na sua manhã Vem cantar meu cavalo É um peço de coragem Imagem Da mãe de carreira no braço do seu filho Carrega também a uma caixa E agora E agora E agora Não é mole não Não é mole não Veja lá quantas Se alguém brilhar meu palco Não é mole não É muito forte É um manbuzinho Eu sou frio Eu sou frio E eu chorar Corta em uma quatro E volta ai meu cara... Igualanzaiu da alegoria Vamos olhar Aầu na semin supposedly ai meu paí Eu sou frio Eu sou frio E o Duas Buragus Corta em uma quatro E volta ai meu caram... Igualanzaiu da alegoria Euator sucedeu da alegoria Ficou, Ficou, Ficou